No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, o Grêmio venceu aos trancos e barrancos, mas venceu com a estrela de Renato Portaluppi, inclusive vamos falar dele que trouxe uma ótima informação, na verdade algumas ótimas informações na sua entrevista coletiva pós-jogo, a gente vai falar sobre isso. Antes ó, o Grêmio é maior que tudo e todos, eu só quero deixar essa frase pra vocês tá, o Grêmio é maior que tudo e todos, os jogadores que vestem a camisa do tricolor sabem da grandeza do Grêmio, é isso, é esse o recado. E vamos lá então, aposta ganha, aposte, quem aposta no no tag aqui mano, pra fortalecer o nosso trampo, aposta ganha, fortalece aí, te dando 5 pila pra tu brincar gurizada, exatamente, vai na aposta ganha, no primeiro link do comentário fixado ou no QR Code que tá aqui na tela. É uma empresa séria, confiável, patrocina inclusive o Brasileirão e também, aposta ganha, tem cotações altíssimas pra te ganhar dinheiro por lá. Beleza? Com 1 realto já começa a apostar, é de barbada. Vai lá, aposta ganha, primeiro link do comentário fixado ou no QR Code. Gurizada, vamos falar então sobre o Grêmio. Fazer um resumo breve sobre o jogo e falar sobre a coletiva pós-jogo de Renato Portaluppi. Primeiramente, vamos falar então sobre este jogo onde não joga Soares, não joga Vila Sante, Grêmio coloca André Henrique, Grêmio coloca, Renato na verdade coloca o Ronald Falkowski. Ronald Falkowski já esteve lá no Papo Copero, eu já tinha trocado uma ideia com ele, já falei dele aqui, queria muito ver a estreia dele no Profissional e ele estreou, fez o gol de cabeça que quando ele foi no Papo Copero ele falou que a característica dele era gol de cabeça, ele pisa bastante na área e acaba aparecendo e fazendo gol de cabeça. Ele tem 1,85m, é o jogador que é capitão na seleção sub-20, então é um jogador bem inteligente, muito profissional, muito gremista e ele com certeza é um jogador que nós iremos ouvir falar muito. É uma joia do Grêmio que finalmente está ganhando chance. A saída do Vila Sante foi porque ele não estava muito confiante, teve alguns desconfortos musculares e acabou sendo aí então poupado porque tem um jogo importante contra o Flamengo. Soares não sabe se foi poupado, se é por conta da resolução dele com o Inter-Miami, mas não jogou hoje. Esperamos que jogue contra o Flamengo, é o mínimo, mas o Grêmio foi bem. Teve a estreia também de Fred Nogueira, um paraguaio centroavante, que foi um dos jogadores de base mais horripilantes que eu já vi jogar. Mas fazer o que? Foi teste, foi questão de não ter outro centroavante, o Renato levou ele, colocou, mas a torcida não aprovou não, cara. Não é muito legal colocar esse jogador não. Mas o Grêmio em si foi bem, se defendeu legal, o Kahneman um monstro, o Kahneman um monstro. O Grão devoluiu bastante, teve uma boa partida, o Grêmio se escapou de empatar o jogo, teve um gol que estava impedido por centímetros. E o Grêmio conseguiu então a vitória, muito importante, alcançamos a vice-liderança que tanto queríamos. E vamos sonhar aí com, quem sabe, o título brasileiro esse ano. Agora sobre a coletiva de Renato Portaluppi. Renato, mano, deu as caras, não quis falar sobre o Soares, disse que de novo isso, não vamos falar sobre isso. Que a gente vai saber nos próximos dias e tudo mais. Todo aquele papo e a gente, né, opa, que loucura, Renato, a gente queria saber. Porém, ele disse que nós vamos ter surpresas em relação a reforços, que até o dia 2 teremos reforços sim, tá? Que o Grêmio tá na luta, tá trabalhando, não conseguiu ainda anunciar, mas deve anunciar em breve os novos reforços. Como o Renato falou tão confiante, a gente já acredita que tem reforços que já estejam apalavrados totalmente, sabe? E em breve deve ser anunciado oficialmente. Então, podemos, cara, pode ser até amanhã. Amanhã não digo domingo, né? Mas segundo ou terça já poderemos ter reforços, tá? Anunciados. E outra coisa, sobre a situação do Soares, o Renato falou uma coisa muito importante na coletiva. Ele disse que até o dia 2 é problema com a direção. Depois do dia 2, passa pra ele, né? Tipo assim, pô, se o Soares continuar, né? Ficar no Grêmio, aí ele é o responsável pelo Soares. Ou seja, se ele vai jogar ou não vai jogar, aí é com o Renato, porque daí ele é jogador do Grêmio. Agora, se ele for até o dia 2, é responsabilidade da direção. Se ele vai ficar ou não vai ficar, acerto, contrato e sabe? Então foi isso que o Renato quis dizer. Achei interessante, achei muito importante isso, porque ele ainda deixa em aberto, né? A situação do Soares. Quem sabe ele possa ficar ainda até o final do ano. Eu senti um pouco de otimismo. Eu achei aí nessa fala do Renato de que a situação do Soares está bem indefinida, tá? Em relação a se ele fica ou se ele não fica. Mas com uma pontinha de otimismo para que ele fique pelo menos mais um tempo. Eu senti isso. Eu senti isso. Mas eu quero ver aí o que vai acontecer nesses próximos dias, porque de fato serão dias aí de muita informação, muita notícia. Então continua acompanhando aqui o canal, se inscreve, deixa o like, ativa a notificação e a gente vai trazer muita informação aí para vocês em breve. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, gurizada! Valeu! Falou! Fui! Fui! Fui!